Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como que está ficando as minhas orquídeas que eu estou pendurando, gente. Olha só que bonitinha essa daqui. Ora, queimadura de sol, gente. Faz tempo que queimou e quando queima, gente, não tem como recuperar a folha, né? Ela permanece assim para sempre. Eu já aproveito por dando dicas, né? Mas é só cuidar que aí as folhas novas vão vindo e com o tempo ela fica bonita outra vez. Mas ela está bonita assim mesmo. O que eu quero mostrar aqui, gente, são os botões florais dessa orquídea aqui, olha. Está com mais outro aqui, olha. Um abortou. Não sei se foi por conta do frio, estava muito frio. Esse aqui, olha, abortou. Abortou, né? Esse aqui não. Esse já vai quase abrir. Ela está apontada no cachepô de madeira, sem substrato. Apenas tirei ela do vasinho e deixei ali e já grudou. Olha as raízes. Essa daqui é uma... O nome está meio apagado, gente. É uma BLC Dragon. Ah, é algo assim. Vamos lá. Deixa ela aqui. Ficou penduradinha ali, olha. Por quê? As minhas orquídeas debaixo das prateleiras estavam ficando muito feias, gente. Ah, mas eu não vou deixar de mostrar também. Olha só, minhas cinco cerejinhas. Coisa linda, né? Que elas estão. Estou babando. Vamos lá. Mas como eu estava falando, tem uma pessoa até que me falou que as minhas orquídeas estavam bonitas em prateleiras, que dizem que em prateleiras as orquídeas não vão bem, né? E de fato, gente, eu achei que elas não estavam indo muito bem mesmo não com o passado tempo. As outras ainda estão ali, olha, como vocês podem ver. Mas eu vou tirando aos poucos. Quem eu pendurei aqui também não é orquídea, mas está vindo cheio de botõezinhos, gente. Olha que fofo. É o meu... Minha flor de maio. Olha só que bonitinha. Aqui tem várias colorações. Eu misturei tudo nesse vazinho ali. Parece que tinha branco, rosa e uma vermelha. E olha só quem está florido ali, pendurada também, são as minhas falenopes. Olha que bonitinha, gente. Pendurei essa daqui. Olha, elas estão com as raízes bem aéreas. A folhinha dela não está muito bonitinha, mas está legal. Agora, essa floração aqui, gente... Oi, o Bilho! O Bilho está pulando em mim. Gente, olha que espetáculo de floração. Eu vou até entrar aqui dentro para mostrar melhor para vocês. Opa! Está vendo como que pendurada ela está dando um outro? Ah, dá para me molhar melhor. Ficou tão bonita, né, gente? Pendurada a luz que não está legal. Deixa eu virar para cá. Ah, agora sim, deu para pegar ela bonita. Olha, a luz não está atrapalhando. Está vendo como elas estão? Então, mesma coisa. Tirei do vasinho e coloquei dentro do cachepó. Não coloquei substrato, não, gente. Deixei assim, olha. O próprio vaso está servindo de substrato. Quero mostrar a coloração dela aqui. Coisa linda, olha só. Muito bonita, né, gente? E aqui tem outras que eu preciso pendurar, essas daqui, olha. Elas entram por debaixo, não dá para me molhar muito. Acaba ficando seco e isso prejudica elas também. Aos poucos eu vou pendurando. Eu pendurei as vandas também, olha. Essa vanda ficou pendurada. Ela também foi tirada do vaso e só amarrei nesse ferrinho ali. Outra vanda eu pendurei ali, olha. Está vendo? E restou ainda uma vanda no vasinho que eu ainda vou... Estou pensando em colocar aquela ali dentro de um cachepô que eu tenho aqui. Nem vou mostrar o chão para vocês, porque está uma bagunça e eu estou limpando ainda. Esse cachepô aqui, eu vou pegar aquela vanda, olha, e vou colocar ela aqui dentro. Vai ficar legal. Olha essa daqui. Vou pendurar também, tirar daqui. E essa prateleira que já está caindo aqui, gente, eu vou colocar uma tela aqui e vou pendurar algumas na parede, igual aquela tela ali, olha. Aproveitar um pedaço de tela que está sobrando, vou colocar aqui, porque está precisando de uma reforma, né, gente? Olha que gracinha. Muito bonitinho. E olha só, aquela orquídea gigante. Não poderia deixar de mostrar ela, né? Então é isso, pessoal. Lili, diga oi. Olá, pessoal. Olha o olho da Lili, gente. Azulzinho. Arrubi, né? Mas eu chamo ela de Lili. É isso, então, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente vai se atualizando e vamos ver como é que vai ficar esse orquidário todo arrumadinho. Um abraço e até a próxima.